e como descobrir o acorde seguinte fica ligado porque esta é uma aula top jedi e eu vou te dizer é muito fácil saber o próximo acorde use os novos truques do triângulo mágico eu garanto que você vai tocar sem cifras a sua primeira música agora garanto 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 se não funcionar com o cara olha aqui ó você pode me cobrar tá certo mesmo sem ter percepção mesmo sem ter um bom ouvido e mesmo sem ter talento mesmo que você seja um iniciante mesmo que você seja ruim barbaridade teoria e mesmo que você esteja tocando pouco de violão e mesmo que você tenha mais de 60 anos atenção pessoal da melhor idade aí hoje você vai tirar música de ouvido e jogar a porcaria do caderno de cifras fora tudo que você deve fazer são três bolinhas assim para entender o triângulo mágico dá para imaginar o triângulo aqui sim isso aqui é poderoso eu inventei o triângulo mágico e na época ninguém acreditava hoje viralizou na internet e milhares e milhares de pessoas estão tirando música de ouvido pela primeira vez na sua vida eu vou te passar agora um método tá entendendo isso aqui é um método para tirar música de ouvido que é infalível então eu vou te passar agora como descobrir o primeiro acorde e dá apenas 90 segundos daí na sequência do vídeo eu vou te passar o truque para você achar músicas com dois acordes você vai ver que se errar vai fazer profite como profite profite professor cocada faz profite porque ouvido não aceita também é as vezes faz profite então me dê mais quatro minutos e eu vou te passar macetes para músicas com três acordes e depois músicas com quatro de acordes eu quero ser mico de circo se não funcionar agora eu vou te passar de graça só que tem uma outra coisa cocada eu vou deixar o melhor para o final vai ter truque novo para você matar música pessoal deixar é com x tá é toda vez ele me escreve com ch é aqui você entenda com x tá certo eu vou te passar um truque novo para músicas com cinco acordes e cocada não tire nem música com dois acordes quer que você acha que vou acreditar nisso ocada se você não está acreditando eu vou apimentar ainda que eu vou te falar serve para todos os instrumentos eu sei que você ainda duvida de mim então você vai me agradecer se ficar até o final do vídeo fica coladinho aí então se você já gostou da ideia senta o dedo no like aciona o sininho inscreva-se porque esse aqui é o melhor canal de violão do youtube para você aprender de forma descomplicada e se esse conteúdo foi top jedi para você o cara compartilha o vídeo para dar essa moralzinho para o coca e para ivone tá certo eu prometo você vai tocar sem cifras você vai tocar de ouvido hoje a sua primeira música então já pega o teu violão mas eu vou te pedir um detalhe anote tudo e você vai me agradecer o coca se você assistir o vídeo até o final pelo menos três vezes ah e assistir o vídeo uma vez não funcionou é para assistir três coca tá certo o que eu vou te falar aqui funciona no sertanejo funciona no rock no gospel funciona em qualquer estilo o fundamento do ouvido que está na aula de hoje então o primeiro truque é você escorregar o dedão dedo um aqui na sexta corda tá você escorrega assim até achar a nota por acaso você vai escorregar o exercício até a casa dez que a nota não dá para mostrar professor ah então vou mostrar pega o teu violão aí ó eu tô aqui com o violãozão aqui tá eu põe o dedo na casa um e vou escorregar até achar a nota mas essa nota ela vai estar na casa dez que é a nota ré do violão tá eu já tô dando a dica para você mas se você fizer esse exercício aqui ó você vai achar qualquer nota do contra baixo primeiro truque para achar o primeiro acorde acha a nota do contra baixo é muito simples escuta aí cocada olha aqui ó truque um escala cromática como descobrir o primeiro acorde a escala cromática essa aqui ó mi fá fá sustenido sol sol sustenido lá você não precisa saber o nome apenas escorrega a cocada e a hora que der certo parece que vai casar parece que vai ficar um clima gostoso é simples assim vou por uma música do prudence e você vai prestar atenção no baixo e eu vou escorregar aqui até combinar a nota da música com a nota do violão mas eu já cantei a bola que vai ser a ré mas olha como funciona ó ó ó fechou aqui na casa 10 nota ré ó tá simples assim você vai matar os baixos simplesmente usando a nota da escala cromática isso aqui depende de treino e qualquer pessoa sabe isso tá não precisa de 10 anos de teoria para entender isso truque 2 como descobrir o segundo acorde presta atenção cocada que eu vou jogar agora para você 45 anos de experiência em 4 minutos nossa não é brincadeira né então tem o segredo dos 90% o gosto sertanejo esses ritmos ele sai do acorde dó e 45 por cento de chance de ir para o sol 45 por cento de ir para o fa sabendo que dó sempre é o primeiro acorde estou representando o dó aqui mas aqui é o primeiro grau 45 por cento de chance de ir para o sol que é o quinto grau 45 por cento de chance de ir para o fa presta atenção eu não sou bom de teoria então eu chuto porque ou vai dar fa ou vai dar sol tá certo sempre é assim que funciona aí eu quero saber com o cara fazer exercício com você aqui eu quero saber se vai comentar para mim se fez ploft no teu ouvido entendeu porque se a nota deu errado o que é que faz do ouvido Ivone faz ploft 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 vamos pegar aqui ó Está vendo? Eu fiz o Dó Foi para o Fá E depois foi para o Sol Eu vou errar a nota agora Olha como faz Ploft, Cocada Tenta fazer no teu violão Dê-me conta nos comentários Vai É não mesmo É não mesmo Eu vou sugerir para você Olhar esta aula aqui Esta aula completa do Triângulo Mágico Que foi uma aula que destravou Milhares de pessoas Está certo? E eu vou te passar agora O truque 3 Como descobrir o Terceiro acorde É muito fácil, Cocada Você precisa perceber Usar a sensação de cada grau A sensação Isso aqui você vai descobrir como? Fazendo a prática A prática do que? Entendendo o funcionamento Do Triângulo Mágico Sai do Dó Próxima nota Ou é Fá ou é Sol É só isso E tendo em mente Obviamente que você precisa saber O nome dos acordes E a configuração deles Está certo? Olha aqui Olha como é simples Vamos pegar este sucesso aqui Você lembra deste pedacinho Desta música aqui, Ivone? Vai Quando a gente ama Qualquer... É Percebe? Então aqui eu estou no primeiro grau No certo vai para o quinto E aqui Que nota Essa eu matei A Ivone matou sem saber teoria Sem nada Então olha como é simples Quando a gente ama Pega o tom Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para relembrar O que entra aqui colocada? Você veja como a sensação É fantástica Eu sei, mas não posso falar Aqui a sensação de primeiro grau Primeiro acorde Que é o dó Aqui a sensação de quinto grau Que é o acorde dominante E depois Ele vai para o próximo acorde Eu vou fazer Errado E depois fazer certo Olha como o ouvido funciona Vai Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para relembrar O quarto está errado O certo quem quer? O primeiro Olha como o ouvido Casa com o primeiro Olha Veja Vai Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para relembrar A sensação de primeiro grau Você vai praticando isso Por nota e por grau O que vai acontecer? Já já começa a ficar o que? Óbvio O ouvido pede o acorde E se você não Demolver o acorde Que ele está pedindo Ele vai fazer o que Ivani? Poste Ele é implacável Colcada Eu quero que você poste Esse exercício Para mim Esse desafio Que eu acabei de passar No meu Telegram E se você entrar lá No Telegram Eu vou te mandar A tabela completa De campos harmônicos Tá certo? E o que eu vou fazer? Eu vou te fazer uma gentileza De corrigir Se dizer se está certo Ou está errado De graça Entra no meu Telegram Que você vai amar Truque 4 Como descobrir músicas Com 4 acordes Olha aí Ivani Ou é como descobrir O quarto acorde Ou o quarto acorde Ah bom Você tem aqui Músicas com 3 acordes Que dá o Dó O Fá E o Sol Primeiro, quarto E quinto grau Olha como isso aqui é fácil O primeiro grau É substituído facilmente Pelo sexto Dó, ré, mi, fá, sol, lá Seis, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis Dó, ré, mi, fá, sol, lá Então Põe isso na tua cabeça Primeiro grau Substitua pelo sexto Que é o famoso acorde Relativo Simples, simples, simples Aí Em vez de usar O primeiro grau No meio da música Você costuma jogar o quê? O sexto grau Tá certo? É O truque do relativo Ele faz o quê? Tum, tum, tum No ouvido Como assim? Tum, tum, tum Comenta aí, cocada Se vai fazer Tum, tum, tum No teu ouvido Olha aqui, ó Eu tô fazendo o Dó E o relativo Quem que é? O Lá menor Ó Olha Nossa, isso aí é lindo É o truque do tum, tum Comenta nos comentários Se você pegou o tum, tum Olha aqui, ó Dó São as notas do baixo, então Nota si A nota do baixo Depois a nota do Baixo, lá Entendi Dó, si, lá Isso aqui dá um tom em meio Que é o acorde relativo O intervalo do acorde relativo Vai 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 Eu quero te amar Tocar o seu coração E aí vai Você viu como fica bonito O tum, tum? Acorde relativo Dá o tum, tum Você pode me cobrar Eu quero que você teste Isso aqui por três dias E você volta aqui Nos comentários Se funcionou o tum, tum Ou não pra você Tá certo? Eu sugiro que você veja A música do Aleluia Completo Nesta aula que tá aqui Tá certo? E Sugiro que você poste No Telegram O exercício também Porque se você postar No Telegram O número tá aqui Eu vou te mandar o quê? Vários PDFs gratuitos Conforme eu tinha prometido Truque cinco Como descobrir o quinto acorde Olha aí Já são músicas De cinco acordes Que maravilha Que maravilha Essas dicas aqui Presta atenção Você tem aqui O triângulo mágico Que é o dó Fá sol Que é um quatro cinco Tá? E o que eu quero Que você entenda O dó é substituído Pelo lá menor Que eu acabei de falar Mas o fá Que é o quarto grau É substituído Pelo ré menor Que é o segundo grau Hum Isso aqui já é um nível Mais avançado Você precisa saber de cor A formação do acorde de fá E saber que toda vez Que entrar um fá Eu posso substituir Por um ré menor Toda vez que entrar um dó Eu posso substituir Por um lá menor O cá dá Eu tô te passando aqui O segredo Da substituição de acordes E isso aqui Vai abrir o teu ouvido Cem por cento Fica ligado com o cara Porque eu tô deixando Melhor pro final Pessoal, de novo Deixando com o X Deixando com o X Por favor Você lembra a música Luar do Sertão? Olha aqui A aula completa lá E aqui ó Eu já vou passar pra você A letra Não A É o primeiro grau Ó gente Ó não Quando eu disser Ó não Eu tô aonde? No segundo grau menor Que é o relativo de quem? Do quarto grau Ai cocada Toca logo Pra não complicar Então presta atenção aqui Ó Não A Ó gente Ó não Segundo grau Não A Quinto grau Oeste do Sertão Ficou bonitinho Ficou? Ficou Só que você pode fazer Isso aqui ó No lugar do segundo grau Que era aqui no anão Eu faço o quem? O quarto grau Fica bonito também Tô dando exemplo simples Pra você entender uma coisa extremamente complicada Que é a teoria e harmonia funcional Tô te passando aqui Cocada Conhecimento que escola nenhuma passa e professor nenhum conta Por quê? Cadu faz me rir Olha aqui ó Não A Primeiro grau Fazer isso cocada Você tá com diploma de violonista Eu vou te passar o truque supremo dos mestres Eu estudei com os maiores mestres brasileiros E os maiores do mundo Pergunta se eles me contaram, né Simone? Não contaram Não conta E gente tá me perguntando Qual que é o melhor curso pra aprender a tocar violon de verdade E tirar música de ouvido Tá aqui esse número aqui É o nosso, claro Que é o meu número, Cocada Entra aí que eu vou te dar acompanhamento personalizado Você lembra dessa música aqui? Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora? Nós vamos cantar essa música aqui Eu vou fazer o triângulo primeiro Tá certo? E olha que legal como funciona Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora Primeiro grau Primeiro grau Sétimo E conta logo tuas mágoas todas para mim Olha o truque Se você ainda não pega os acordes Você faz suas notas do baixo Vamos lá, Ivone, vai Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo suas mágoas todas para mim Ficou feio Eu errei a nota Faz profite, Cocada Começa experimentando o triângulo mágico só com os baixos Olha aqui No meu ouvido faz O dó Aqui eu tenho o sol E aqui eu tenho o fá Você consegue enxergar o triângulo aqui, Cocada? Sim Muito simples esse exemplo Muito fácil mesmo Muito fácil mesmo Agora eu vou contar a outra parte Usando o quinto grau O quarto grau O primeiro grau E nessa parte aqui eu vou usar os relativos Olha como fica lindo os relativos Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora 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 E conta logo suas mágoas todas para mim Quem chora no meu ombro e chora Que não vai embora Relativo Que não vai embora Segundo grau relativo Que não vai embora Ah, mas isso fica bom demais É bom demais É muito fácil aprender música assim, né Ivone? É gostoso ou não é? Eu acho também Então eu vou te desafiar Você testa isso aqui por três dias E me conta os resultados nos comentários Eu quero saber que nota Que você dá para essa aula aqui, Cocada Tá? E eu vou te pedir o seguinte Dá essa moralzinha para o Cocada aqui Se isso aqui te ajudou demais Não deixa o like e comenta não Você acaba compartilhando, tá Cocada? Que vai ajudar muito o canal E eu vou passar aqui agora Ao derredor Três vídeos tops Que eu quero que você veja todos Esses vídeos vão te ajudar muito A tocar sem cifra A tirar música de ouvido Te vejo na próxima Uma aula, Cocadinha Tchau 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 Tchau